Música Bem-vindos a Space, hoje a partir de Lucerna, na Suíça. Os líderes do setor espacial europeu reuniram-se na cidade para uma cimeira sobre o futuro de alguns dos mais importantes programas, como a Estação Espacial Internacional ou a missão ExoMars. Vamos conhecer as decisões que foram tomadas. Lucerna foi o palco da cimeira ministerial da Agência Espacial Europeia. Um encontro crucial que reúne de dois em dois anos os 22 países-membros da agência. Durante 48 horas foi debatido o futuro da Europa no espaço. Chegar a consensos é um processo difícil, refere Daniel Neunschwander, que depois de ter sido representante suíço na agência, é agora o diretor de lançadores espaciais da ESA. Um conselho ministerial nunca é fácil. Este é o meu sexto conselho ministerial, o primeiro do lado da ESA, e posso garantir que é sempre difícil. É sempre muito difícil chegar a consenso, mas acabamos sempre por conseguir. É por isso que temos tido resultados muito positivos, mas as noites, as madrugadas, os dias, são muito duros. Os dias anteriores à cimeira foram complicados. Em novembro, o módulo de aterragem Schiaparelli despenhou-se em Marte por causa de um problema no sistema de navegação. Uma perda para a missão ExoMars a juntar a um déficit de 436 milhões de euros, o que levava membros da indústria a admitir que o projeto conjunto da Europa e da Rússia estava em risco de ser abandonado. Tivemos algumas dúvidas, mas a confiança vinha do facto de que todos, os que precisam de saber, sabiam que íamos continuar. Temos trabalhado como se os fundos já estivessem garantidos. Prosseguir com a missão ExoMars revelou-se uma aposta vencedora. Bem cedo, no encontro, o governo italiano prometeu mais 35 milhões de euros para o programa. Não penso que haja um conflito entre países. É uma questão de diferentes pontos de vista. A Itália tem uma série de prioridades e a minha intervenção assentou nessa lista de prioridades. A ExoMars é importante para o que queremos fazer. No jogo da política espacial, a missão ExoMars saiu vencedora. Reino Unido e França garantiram o financiamento necessário para completar o projeto do veículo de exploração de Marte para 2020. A missão ExoMars está assegurada e da órbita de Marte, a sonda TGO enviou novas imagens em alta definição da superfície do planeta vermelho. Há desafios. As coisas nem sempre correm bem. Aprendemos com os erros e seguimos em frente. Mas penso que o facto de conseguirmos demonstrar que já estamos a retirar proveitos da primeira fase da missão ExoMars ajudou às decisões. Mas o resultado também tem a ver com o impacto potencial, as emoções e o valioso conhecimento científico que irá surgir dela. O outro grande projeto a necessitar de financiamento era a Estação Espacial Internacional. A ESA chegou a um acordo que deve permitir que o programa continue até 2024. Mas ainda há grandes questões por responder sobre quando é que a ISS será substituída e pelo quê. A Alemanha fez uma contribuição que permite que a Estação Espacial continue até 2024. O nosso governo assumiu o compromisso até essa data. O que irá acontecer depois da Estação Espacial é algo que vamos discutir com os nossos parceiros europeus ao longo do próximo ano. O futuro será decidido nas discussões entre os parceiros da Estação Espacial Internacional. Estamos confiantes que a exploração espacial irá continuar. Falamos sobre a Lua, sobre Marte e sempre acreditei que uma coisa não impede a outra. Nem todos os projetos saíram a ganhar da Cimeira de Lucerna. Foi o caso da AIM, a missão para desviar um asteroide. Vista como um teste para ver se o planeta Terra poderia evitar a colisão de um asteroide, a missão não conseguiu engarear os 100 milhões de euros necessários para prosseguir no modelo atual. Foi necessário muitíssimo dinheiro da parte de todos os países para assegurar o futuro da Estação Espacial, da ExoMars e de outros programas. Foi essa a razão, não foi por falta de interesse. No total vão ser gastos 508 milhões de euros por ano em missões científicas e alguns projetos. Estão já aí à porta. 2018 vai ser um ano fantástico. Vamos lançar o telescópio James Webb, o maior telescópio espacial de todos os tempos. A missão europeia Baby Colombo irá a Mercúrio e estamos a trabalhar intensamente no programa científico de uma missão a Júpiter e às suas luas geladas, que será incrível. Foi também garantida a transição do pesado lançador europeu Ariane 5 para o menos oneroso Ariane 6. O voo inaugural do novo futão deverá ocorrer em 2020. Milhões de euros vão continuar a ser investidos na observação da Terra e nas telecomunicações. Milhões que os ministros recordam que têm um retorno direto em contratos para empresas de toda a Europa. Necessitamos de uma pequena empresa sueca num domínio particular. Necessitamos dos alemães. Necessitamos dos italianos, dos franceses. Necessitamos que a equipa europeia para o espaço se una para estar ao nível, por exemplo, dos norte-americanos que gastam 10 vezes mais do que nós nestes programas. No total, o Conselho de Ministros terminou com um orçamento de 10,3 mil milhões de euros para os próximos oito anos. Um pouco menos dos 11 mil milhões de euros pedidos pela Agência Espacial Europeia, mas um sinal claro de confiança política no setor espacial da Europa. Como acabámos de ver, o futuro da missão ExoMars está assegurado. Temos acompanhado a missão na nossa série Destino Marte e para o último episódio encontramos um dos membros-chave da equipa do robô de exploração. A nossa câmera vai estar no topo do mastro do veículo de exploração. É um pouco mais larga do que a que vemos aqui. Os olhos, duas lentes grande-angulares, estão a 50 centímetros um do outro. Com estas lentas vamos conseguir obter imagens estereoscópicas do terreno em torno do rover e ver onde perfurar. Globalmente, é provavelmente o sistema de câmeras mais potente alguma vez a ser enviado para Marte e será capaz de nos dar excelentes elementos para a missão ExoMars. A capacidade de perfurar é a grande novidade deste veículo de exploração. Com a perfuração vamos conseguir obter uma amostra, colocá-la no veículo, analisá-la a bordo e enviar a informação para a Terra. Vamos estar à procura de carbonatos, açúcares, aminoácidos e outras coisas do género que potencialmente podem estar no subsolo de Marte, num ambiente relativamente protegido e que podem ser vestígios de vida de há 3.800 milhões de anos. Penso que pode existir vida em Marte e que poderá ainda haver vida em Marte. É isso que o veículo de exploração irá investigar. É tudo por hoje. No próximo mês, regressamos com uma reportagem sobre os exoplanetas. Entretanto, pode manter-se a par das notícias sobre o Universo no nosso blog dedicado ao espaço, em euronews.com. Legenda Adriana Zanotto